Você gosta de café, Gardinário? Muito café? Como você, né? Eu gosto de bastante café. Mas vai assim, você está exagerando... Estou não. ... nesse estúdio, principalmente durante a realização do telejornal. Estou não. Você está tomando baldes e baldes de café. Você sabe que o consumo de café normalmente é associado a uma série de benefícios que vão desde a prevenção do diabetes até a doença de Parkinson. Mas, como você falou... Pois é, o excesso, né? É preocupante. O excesso pode trazer graves prejuízos à saúde. Um estudo recente revelou que beber mais que quatro xícaras de café por dia pode aumentar os riscos de doenças cardíacas. Sabia disso, comandante? Não sabia desse dado, não. Quando a gente fala desse... Do tipo, por exemplo, expresso, que é aquele mais forte, essa quantidade deve ser ainda mais reduzida. Aqui eu estou no mais tranquilo, mais calmo aqui. E o... Não, está tranquilo. Estou preocupado com o seu coraçãozinho. Tranquilo. Porque a cafeína da taquicardia está acelerado. Vou tomar um café aqui. Vê aí. Mais de quatro xícaras de café por dia, o suficiente para causar doenças cardíacas. Nossa, não sabia disso e eu sou viciada em café. Não fui, eu tenho que tomar café todos os dias. A descoberta é de pesquisadores de uma faculdade de medicina na Índia. Eles afirmam que ingerir mais de 400 miligramas de cafeína por dia aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial, o que pode levar a problemas no coração e até a AVC. Claro, quando se fala em mais de quatro xícaras é um palpite sugestivo, já que as quantidades de cafeína podem variar a depender do tipo do café e do tamanho da xícara. Jaqueline toma pelo menos oito xícaras. E quando fica sem... Não sinto dor de cabeça, né? Fico ali mais estressada. Então você realmente precisa, né? Ali da cafeína. Sim, sinto muita falta. Não só o sabor é diferente em cada tipo de café, mas também a quantidade de cafeína. Uma dose do expresso com 50 ml pode chegar a ter 100 miligramas de cafeína, por ser mais concentrado. Já o tradicional pode ser consumido em maior quantidade, caso não seja tão forte. É claro que cada pessoa vai ter uma maneira diferente de gostar do café. Como, por exemplo, se ele é mais forte ou mais fraco. Mas 400 miligramas de cafeína, que é a quantidade limite diária para não se fazer mal à saúde, equivaleria, por exemplo, a meio litro do tradicional cafezinho caseiro de Equador. O que daria dois copinhos de 200 ml bem cheios e ainda a metade de mais um. Fala a verdade. Ainda assim, daria para beber bastante café. Estão servidos? Este cardiologista explica que por ser parte da cultura do país tomar o cafezinho, os brasileiros acabam negligenciando a quantidade de cafeína na bebida. Lembrando que a cafeína, ela é uma droga. Faz parte, boa parte dos compostos de alguns remédios. Então, assim como todo remédio, nós temos uma dose limite. E sempre com moderação, nós temos efeitos benéficos. E se passar de determinada dose, a gente começa a ter os efeitos maléficos da cafeína. As máquinas de café tornaram ele ainda mais acessível a qualquer hora do dia. E para quem já tem doenças cardíacas, a quantidade de cafeína indicada cai pela metade. Seu Célio, desde que colocou o marcapasso para tratar um inchaço no coração, teve que diminuir o cafezinho. Só não diminuiu a paixão por ele. Eu tomo um café de manhã, né? De manhã eu tomo um cafezinho, dois cafezinhos sem açúcar. E é o suficiente? E é o suficiente. O especialista diz que tudo é uma questão de ajustar as quantidades e não exagerar. O café, ele tem alguns benefícios comprovados. Melhora da sua atenção, melhora da memória, melhora da autoestima, perda de peso, menor incidência de Parkinson. E sempre a gente tem estudos variando. Ora, benefício para uma coisa, malefício para outras. E insisto nessa questão. Importante a gente monitorar a dose. De estudos científicos a conselhos dos avós, tem quem ignora tudo para continuar tomando várias e várias xícaras de café. Porque minha avó também fala isso, né? Sua avó fala? Fala, mas mesmo assim eu tomo. Não liga muito? É, não tem como, né? Nós é de São Paulo, tem que tomar um monte de café. Quando você vai num lugar que não tem café, meu Deus. Ou quando passam ele com açúcar. Nossa. Não dá? Não dá, quero morrer. Tem a garrafa lá de café e ele tá doce. Não consigo tomar. Não dá. Pois é, tudo que é em excesso pode fazer mal. Então, cuidado aí.